Definir padrões para lidar com atos de improbidade administrativa. Foi esse o tema que reuniu durante dois dias promotores de justiça de todo o estado em Cuiabá. O workshop foi promovido pela Procuradoria de Justiça, especializada na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público. O momento foi de esclarecer dúvidas e receber novas informações sobre formas de utilizar instrumentos de investigação e mecanismos de formação da prova num cenário de dificuldades e limitações. O combate à corrupção vai fazer com que dinheiro que hoje é desviado seja aplicado na finalidade para a qual ele foi arrecadado, ou seja, emprestação de serviço público para quem precisa, para aquela pessoa que está precisando de atendimento na área da saúde, para as crianças na área da educação, para o idoso, para o adolescente, Então, é exatamente o combate à corrupção que vai poder propiciar que essas pessoas que precisam sejam atendidas. Daí é a importância de que a gente invista em técnicas, invista em pessoas, invista em tecnologia voltadas ao combate à corrupção. Durante as atividades desenvolvidas em um único módulo, os membros tiveram acesso a aspectos legais, jurisprudenciais e práticas da atuação do promotor de justiça. Tem sido bem importante para ir sentindo o clima, as problemáticas que a gente vai enfrentar, também saber as tecnologias, o conhecimento que os colegas mais antigos têm, já se aprofundaram, as técnicas que eles utilizaram, o que deu certo, o que não deu certo. A gente tem aprendido bastante, tem sido bem proveitoso. Quando a gente chega na instituição, a gente tem um conhecimento técnico bastante teórico. Quando nós somos levados para trabalhar no interior, faltam noções práticas de como lidar com essas situações. Então, você chega sabendo o que é improbidade, quais são as consequências jurídicas desse ato. Mas a gente não sabe como identificar um ato de improbidade e como coletar as provas que vão compor o inquérito civil, posteriormente uma ação civil pública de improbidade. Com o colega mais experiente, ele vai estar passando essas dicas de como a gente vai fazer, no caso prático, para identificar, para coletar o que precisa constar no procedimento licitatório e que a gente vai analisar se teve ou não teve e que mais para frente vai caracterizar ou não, por exemplo, uma omissão do gestor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto